Pessoal, seguinte, outra pauta então, a gente vai emendar duas pautas. Primeiro, o PDT procura-se um candidato a prefeito, esse é o tema do PDT. E o PDT aqui em Palmas tem o Milton Neres, o vereador Milton Neres, o presidente do CISEP, Cleiton Pinheiro, que falou pra mim, inclusive, que já está definida a filiação dele no PDT, e também o delegado Hudson Guimarães também, que pode se filiar ao PDT também, apesar de estar na rede, não sei como vai ser isso, mas há uma conversa também que ele poderia ir para o PDT. E vamos já colocar o seguinte, o PDT, que a ideia da senadora Cátia Abreu, a senadora Cátia Abreu confirmou pra mim, realmente, que está deixando o partido. A direção nacional já trocou o comando regional. O comando regional foi para o presidente da ATM, prefeito de Pedro Afonso, Jair Mariano. E o Jair Mariano tem uma história interessante. Ele era no PDT, quando a senadora ingressou no PDT, um pouco antes da senadora, uns meses antes, quando a senadora ainda conversava com o PDT, ele viu que a senadora ia se filiar ao PDT, ele pediu desfiliação do PDT. E agora, quando a senadora já começou a cogitar que ela sairia, ele sentiu essa informação também lá em Brasília, que ela sairia, ele voltou para o PDT e articulou com o Carlos Lupe, o presidente nacional, a volta dele para o PDT. E agora tem a senadora ainda que não se definiu. Em Brasília, eu já fiquei sabendo que ela conversou com o próprio PSDB, com o progressista, com os republicanos, e tem a opção agora do PSD, que ela foi uma das fundadoras do Brasil, e o filho dela é o presidente regional, o deputado federal ainda já abriu. A senadora me disse que está em fase final de conversa com o partido no qual ela vai se filiar. Bom, vamos lá, Zacarias, o PDT, o que você me conta do PDT? O que você pensa dele? Antes de falar especificamente do PDT, eu quero dar um toque, falar sobre a nossa senadora Cátia Abreu. Essa mulher realmente é pródica. Eu acho que ela vai entrar no livro do Guinness como a política que mais tocou de camisa enquanto estava de partido, enquanto estava de mandato. Pensando que, em cada eleição, ela procura se acasalhar de acordo com os interesses dela. Então, eu fico pensando, agora ela vai para um outro partido, saiu do PDT e vai para outro partido. E nas próximas eleições, para que partido será que ela vai? Para cada eleição, um partido. Eu vejo que a saída dela do PDT vai dar uma boa originada ao partido. Assim como aconteceu com o presidente da TM, que retornou ao PDT, certamente outras lideranças vão se sentir mais confortáveis de voltar ao seio do PDT. E o PDT tem, no Tocantins, tem uma grande possibilidade de fazer um número considerável de prefeitos nessas eleições municipais. É um partido que soma, na cidade onde não vai poder, onde não puder fazer a cabeça de chá, certamente vai engrossar as fileiras de outros candidatos, de outros partidos, que vão consolidar bem determinados candidatos para serem eleitos nas eleições municipais. Doc, e você, como você vê esse embrólio todo do PDT, você acha que é um partido que possa destacar nessas eleições, com essas mudanças, com essa renovação, com essa oxigenação? Cara, a sacada do Zacarias é ótima. É o retorno do filho pródigo. Eu acho que o caminho é o PSD mesmo. Ela ajudou a fundar o PSD com o Gilberto Kassab. O Irajá está lá desde o começo, nunca saiu. E, de certa forma, ela também detém o comando do PSD de uma forma indireta também, porque o Irajá, não porque é subordinado, não é isso, não interprete de forma errônea, mas é lógico que o Irajá discute o futuro do PSD com a mãe dele todos os dias. Então, eu acho que é natural isso ocorrer. Se o meu pai fosse senador e eu também fosse, e ele fosse de um partido e eu fosse de outro, nós trocaríamos figurinha acerca dos dois partidos. Isso é natural? Natural, né? Não há que ir. Não estou falando em subordinação. Estou falando de uma questão de relação natural. Agora, quando a Kátia chegou ao PDT, me lembro muito bem que a Luana saiu para o PSDB e o Jairo Mariano ficou sem partido. Eu liguei para a Luana na época, a Luana disse, olha, para mim é complicado, temos algumas divergências e se realmente se concretizar a chegada da Kátia, eu vou sair. Ela disse isso. A Luana realmente precisava de achar um partido, porque com o mandato parlamentar era necessário ela participar de algum bloco ali dentro da Assembleia, então ela tinha que se encaixar em algum lugar. O Jairo, como prefeito, presidente da ATM, não tinha tanto essa necessidade de pular para o partido X ou Y. Eu creio que o PDT dá sim uma oxigenada, porque a Kátia é uma senadora prestimosa, inteligente, batalhadora, mas tem os rompantes. Isso é inegável. E esses rompantes acabam por afastar muita gente. Isso não é novidade no Tocantins. E nem na época do governo do Lula, e nem agora, quando ela é senadora, que esses rompantes afastam vários políticos. Então, creio que vai haver uma revoada. Existe revoada de volta, Kleber? Não, né? Revoada de ré. Vai haver um regresso aí de algumas pessoas ao PDT, ou afiliação de alguns novos, ante a ausência da Kátia Abreu. Conversei com o Milton Neres também. Na sua introdução, você disse acerca disso. O PDT é uma das alternativas do Milton Neres. Ele tem conversado muito, inclusive com o próprio pessoal de Brasília, Carlos Lupe, e as pessoas que mandam no PDT. E, para concretizar esse projeto do Milton Neres, de se lançar a candidata a prefeito de Palmas, ele precisa de uma sigla que lhe dê segurança. E o PDT é uma das que está na lista dele. Isso ele já me disse pessoalmente. Vamos aguardar mais um pouquinho. Essa saída da Kátia tem acabado de se concretizar. E, concretizando, algumas peças se reencaixam novamente. Mas, creio, também pelos bastidores da política que eu ouvi de algumas pessoas de Brasília, o caminho me parece ser o PSD, principalmente porque acaba de fortalecer o partido no Estado e torna-o muito grande, com dois senadores da República. É, acho que você lembrou muito bem. Primeiro ponto, a senadora é uma grande líder. Isso aí é inquestionável. Ela tem uma firmeza de postura. Ela é uma estudiosa. Eu lembro daquela história do relatório que ela fez quando ela foi relatora do fim da CPMF. Foi um relatório impecável. Parecia uma coisa de economista mesmo. Muito tão refinado. E foi elogiado, inclusive, na época, sobre isso. Agora, ela tem esse problema, realmente, que você apontou, dos rompantes, que é uma grande dificuldade. E eu vejo um outro detalhe. Além dessa questão pessoal da personalidade dela, a Kátia vive um momento de transição. Ela tem reposicionado o pensamento político dela. Você pode ver, eu vejo que ela adota uma linha mais progressista. Ela saiu de uma linha mais conservadora, lá na época do PFL ainda, a partir de uma linha mais progressista, a partir do governo Dilma, que gerou problemas com ela, por exemplo, com o grupo de pecuaristas, que é o grupo de sempre e foi o grande cabo eleitoral dela. E esse reposicionamento político para ela também, logicamente, leva a essas mudanças de partido que ela tem feito. Agora, realmente, ela tem que se repensar. Eu já defendi isso várias vezes. Ela tem uma dificuldade. O resultado da eleição é suplementar dela em 2018. E o resultado do Ciro Gomes, em 2018, aqui em Palmas, no Tocantins, mostrou essa necessidade de um repensar repensar de toda a trajetória e do jeito político dela. Agora, o Doc falou uma coisa importante. Não se trata de subordinação. Na verdade, o PSD já faz parte do grupo da senadora Cátia Abreu, que querendo ir a já ou não, a senadora é a corrente política na qual ele se enquadra. E isso aí ficou claro, inclusive, em 2018, quando o PSD apoiou o Marlon Reis, junto com o grupo da Cátia. Então, assim, a discussão foi o grupo da Cátia que foi levado aí ao grupo do Marlon Reis. E aí a Cátia participou de toda essa conversa. Então, isso é importante que se diga. E, realmente, eu também vejo como um caminho natural. Eu fiquei sabendo que houve uma tentativa dela de pegar o PRB, o Republicanos. Não deu. O Gaguinho entrou na história. Se colocou ao lado do César Halum e garantiu o Republicanos. Chegou a história pra mim que houve uma promessa de eleger dois deputados federais em 2022. E um sintoma de uma presença do Gaguinho foi a filiação do Bruno Gaguinho. Inclusive, o Bruno Gaguinho se torna, o filho do Gaguinho se torna vice-presidente regional do Republicanos. Então, há um sinal que realmente houve uma movimentação do Gaguinho nesse sentido. Mas vamos estar acompanhando a senadora que deve anunciar aí nos próximos dias qual que será o partido dela, ok? Tchau, tchau, tchau.